Aê, tem a milzinha a conversa, se não se apoletiza agora, vamos que vamos, gente, jd, 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 jd. E aí, oi, 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 o Eu sou a pensatilidade, quando eu tô rir, quando eu tô fazendo minha provisação Você não entendeu que essa é bem esperta, hoje ela te acerta Eu sou discípulo de Clara Groove, apaga russo e hoje você não vê minha queda Eu tô batendo, encaixando, fazendo de frio Falando porque eu tô mostrando fluir, só que sou MC É acostumado em que fazer proviso, hoje você fica até no lamento Quem não nós deu, não nós será, hoje eu sou o próprio renascimento Segue dezismo, ministra-se, quando eu tô batendo nesse mano aqui na pista Eu tô montando o Strasser, você não entendeu? E manda fora que já dá um check, monto o Strasser de Ferrofi Só de filme, tudo segura no YouTube, check Mas você vai ter que passar do pedágio Tá ligado, o Akima é fraco para o estádio É muito mais que rabetão, você para Mano, é mais que rabetão, só de rabetão que você fala Se não existisse, você não ganharia Fui que eu te mato, o pé do tric é cria Você tá ligado, meu resto é dimensões Você balança o rabetão, eu balanço os corações E o beat volta e eu te bato Eu não perco o tempo, se eu perco o tempo eu te mato Sabe por quê? Esse beat eu chego e tomo Eu não perco esse tempo, café da manhã com o Kronos Vamos que vamos Barulho pra eu sair com vontade Barulho que gostou das ilas de Devilzinha Bom putado, rapaziada Barulho que encontrou das ilas de Pedro Tri Reduzia pela plateia, jurados 3, 2, 1 Dois votos Devilzinha, Devilzinha Bora, hein? 1 a 0 Nada está perdido Quem terminou começa E tudo o que faz? Volta! Ei, não vai ser um passarinho aí no estudar aí família Diminui os volumes, só rapaziada Tá com a marcha, tudo isso Tá perdido, vem geral, vem geral, vem geral calanha Vamos dar a mão ali, ó E a espina bate de mão, e a espina bate de pé No lugar de mulher, pra onde ela quiser E a espina bate de mão, e a espina bate de pé E o mundo está na espina Eu vou te dizer Ô, 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 eu vou te dizer Lancharás, lancharás, bom bom, bom bom, eu vou usar Espere um tempo, licença pra chegar Tô num momento, que eu vim pra te falar Comecei perdendo, então deixa eu te falar Se você nunca perdeu, nada pro rap, você nunca vai ganhar Deixa de fio, pega esse beat, eu fui pro cor aqui cedo Eu vim da merda, eu não vim do luxo, eu vim do desemprego Eu corro atrás do resultado e eu tô aqui, mano Utapassando barreira, perdo tric, corredor keniano Eu pego, cheio e bato que é esse Kenner Mano, você é muito fraco no trap, eu posso votar, vende Foi grito, foi punch, não me entendi, na verdade você é um fracasso Você deve, eu vou sentar, eu peço você, mas agora nesse vídeo você tomou amado Vocês notaram que ele falou que me veio da merda, por isso rimando agora que eu sou potente A última pergunta, eu não sou preta, eu nem emprego, eu sou produção, porque eu tenho todos os nutrientes Olha como que eu fico, que eu digo jogando na sua cara, por isso que agora deve eu estar batendo, meu amigo Você tá grudando com hip hop, mas eu cheguei aqui, você para, para Você tenta até me bater, sério, entenda comigo que aqui você não pode Deve eu ser pinta e caixando e também demonstrando no quente, no trope Ele até falou que ele tá criado com o Tronos, sério, pra mim você é um horror Te conhece, eu tô no burro de parroco, vai me entender, não faço café da manhã porque é esculpador Terceiro, terceiro, terceiro Vamos para a votação do Inês, o garulho que você botou na cima de pé de trigo O putado, rapaziada, barulho que você botou na cima de 10 milzinhas Primeiro jurado, primeiro jurado, depois seu pé de mão se empatar O MC pediu mão, calma, calma, calma Levanta o irmão, desculpa, desculpa, desculpa O MC pediu mão, é óbvio que eu vou pedir mão Pede jurado, 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 3, 2, 1 Aí, óbvio que você tá aprendendo, tá aprendendo ainda Ele tá aprendendo, rapaziada Aí, pode puxar Vendo o trigo e começa Vamos que vamos, vendo o trigo e começa, gente, solta o beat Aí, família, vamos chutar todo o povo, vamos puxar aquele grito, carregado Se não perdeu nada, eu não dou o rato Então cê nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar A gente é muito mais escura Perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Oh, oh, oh Não vai encarar, não vai encarar Cê não vai encarar, cê não vai encarar Pega a tua visão Cê tá querendo me forjar Minha mente tá em combustão Feche com o estupador, eu vim pra te explicar É que eu sou da quebrada Aonde eu venho não passa nada Liga lá, vá que dá bandeira baixada Jack da camera na madeira 3, 2, 1 Pega a mente tem respeita, não aumenta a voz Cê acha que me encara no aterro ela tem medo Tô cobrindo de porrada Eu não sou homofóbico, sou favelado que você Eu tô pra apoio a sua luta Eu sou fracassado mesmo Sabe por quê? Só o fracasso me abraçou Eu me dou luxo ao lixo Yeah Enche o tato de minha bala te acertou Cê falou que eu tava te respeitando Porque eu tava gritando Então vou te dizer Porque você aumentou a voz Errando no meu erro Que favelada é você? Primeiramente você me respeita Você não entendeu que agora aqui você se corrói Meus defeitos que mataram eu Fica calado Hoje dentro desse vídeo É motivo que as manas também tem sua voz O que é? Fudindo Pode ir embora Você tomou um amato Me desculpa Gritou demais e latiu Mas hoje cheguei na sua casa Pra conquistar espaço O que é? 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 O que é?